Olá, uma mulher e um homem morreram e outro ficou ferido após o atropelamento na RJ 130, Afriburgo-Terezópolis, na noite do último sábado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura do quilômetro 52, próximo ao posto de policiamento do Batalhão de Polícia Rodoviária. A identidade das vítimas não foi divulgada. O Corpo de Bombeiros informou que a mulher foi atropelada por uma motocicleta e não resistiu ao impacto. No veículo estavam dois homens que caíram na pista após a colisão. Um deles morreu no local. Já o outro foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Raul Sertã. E criminosos invadiram uma loja na Avenida Alberto Browni e furtaram vários aparelhos celulares na madrugada desta segunda-feira. O subgerente informou a polícia que arrombaram uma pequena porta de aço e entraram no estabelecimento. O caso foi registrado. E na rua Moisés Amélio, outra loja foi alvo de uma tentativa de arrombamento também nesta madrugada de segunda. De acordo com a polícia, o dono do estabelecimento comercial informou que nada foi levado do local. O caso também foi registrado. Os nomes das lojas não foram divulgados pela Polícia Militar. Os investigadores apuram-se à relação entre os dois casos. Imagens de câmeras de segurança devem ajudar na identificação dos criminosos. Outras informações ao longo da nossa programação. Até já! Tchau!